E aí, pessoal? Aqui é o professor Danilo e vou começar no meu canal uma série de vídeos ensinando vocês a preparar ambientes de trabalho em Linux e Windows. Para quem é desenvolvedor, nós vamos preparar alguns ambientes de desenvolvimento Java, Web, Mobile e se tiver algum outro ambiente de desenvolvimento que você quer aprender, deixe nos comentários que eu vou ler com carinho e, à medida do possível, a gente vai tentar preparar esses ambientes, gravar em vídeo e publicar no canal. Então, vamos lá para o vídeo, deixe seu gostei. Se não gostou também, pode deixar o seu dislike que assim a gente procura melhorar cada dia mais. Então, bora lá para o vídeo! Então, pessoal, para a organização dessas aulas, eu separei elas em três etapas diferentes. A primeira etapa vai ser a instalação única do Linux Mint 19.1 em uma máquina vazia. Assim, eu vou poder explicar para vocês o passo a passo da instalação e tudo mais. Em uma segunda etapa, a gente vai fazer a instalação do Windows 7, também separadamente, aprender a configurar o Windows 7. E, por último, a gente vai fazer a instalação de um Dual Boot. Por que eu optei por separar, instalar o Linux Mint duas vezes e separar ele Dual Boot? Primeiro, porque a instalação dele sozinho é mais simplificada, então eu posso fazer essa instalação um pouco mais rápida. E, segundo, que alguns aspectos precisam ser tomados cuidados, que é como, por exemplo, a questão do backup e tudo mais. E tem alguns problemas também que o Windows pode apresentar quando você faz o Dual Boot. Então, algumas coisas eu quero explicar com mais calma, por isso que eu optei por fazer essa separação. Então, antes da gente começar, de fato, a instalação, a gente precisa preparar os arquivos que a gente vai usar para instalar. Então, vamos agora aqui para o Windows, que a gente vai preparar esses arquivos no pendrive. Então, pessoal, eu já estou aqui no Windows e, antes da gente começar a nossa preparação, a gente precisa baixar duas coisas. Primeiro, o Linux Mint, então vocês podem acessar no navegador de vocês aí, linuxmint.com. Ele vai abrir aqui a página do Linux Mint, vai mostrar aqui algumas coisas que vocês podem... Algumas curiosidades, né? Aqui tem alguns print screens do Linux Mint, que tem explicação das versões e tudo mais. Então, o que a gente quer aqui é o Download, Linux Mint 19.1. E aqui vocês vão baixar a versão Cinnamon. Então, se a sua máquina for 32 bits, baixe 32 bits. Se a sua máquina for 64 bits, baixe 64 bits. Ah, mas como é que eu sei se minha máquina é 32 ou 64? Se a sua máquina tiver mais que 4 GB de RAM, provavelmente ela já é 64 bits, tá? Ou então, se for no Windows, você pode vir aqui em Propriedades. E aqui você consegue ver a arquitetura do seu processador. Deixa eu só ver aqui, aqui ó, se é sistema operacional 64 bits, tá? Então, pode ser que o seu sistema operacional aí tá aparecendo 32, tá? E você tem que conferir realmente, pegar o modelo do seu processador aqui e pesquisar ele na internet pra ver se ele realmente é de 64 bits, tá? Então, baixou a versão correta aí. No meu caso aqui, eu já baixei e salvei aqui na área de trabalho. Agora, vocês vão baixar um aplicativo que se chama Etcher, o endereço dele é esse aqui, ó, etcher.io. Quando você acessa, ele redireciona pra esse outro endereço aqui, que é onde hospeda o Etcher. E o Etcher é uma ferramenta simples, tá? Pra você tá colocando, no caso, a sua imagem, né? No caso ali, o Linux Mint, poderia ser o Windows também. Colocando ele num pendrive, que é o que a gente vai usar pra dar a boot aí e iniciar o sistema na nossa máquina. Então, eu vou clicar aqui em Download. Ele vai iniciar o download aí, tá? No meu caso aqui, eu já fiz o download, então, não vou fazer. Eu vou simplesmente abrir ele aqui. E aí, como é que funciona, né? Vou mandar executar. Ele abre e vai pedir pra você selecionar a imagem, tá? Demorou um pouquinho pra abrir aqui. Mas ele vai pedir pra eu selecionar essa imagem aqui, que é o que eu quero colocar, de fato, no pendrive. Então, pra isso, você vai clicar aqui, ó, Select Image. Vai procurar a imagem de vocês. No meu caso, tá aqui na área de trabalho. Selecionou ela, mandou abrir. Aqui ele pergunta, né? Caso você tenha mais de um pendrive conectado à máquina, seleciona o pendrive que você quer. E aí, você vai clicar aqui em Flash. E aí, ele vai iniciar esse processo de gravação no pendrive. Então, ele vai demorar um pouquinho, porque até gravar, tá? Às vezes, o Windows pede aqui algumas coisas. Você autoriza aí. E aqui, ele vai mostrar nessa barra aqui de baixo, ó, do Windows 7, o progresso da gravação. E assim que terminar, então, ele vai aparecer a mensagem que foi concluído. E então, o que vocês vão fazer, tá, pessoal? Vocês vão iniciar o computador de vocês. E aí, vocês têm que acessar a BIOS, tá? Como é que eu acesso a BIOS do meu computador? Geralmente, a tecla DEL ou a tecla F... Se não me engano, F8, elas já acessam a BIOS, tá? Em alguns computadores, é a tecla F2 também. Então, como é que eu sei isso aí, pessoal? Vocês vão ter que pesquisar o modelo do computador de vocês, tá? Fica até difícil de eu falar qual é a tecla exata para o modelo do seu computador, já que é uma infinidade aí. Antigamente, funcionava só a tecla DELETE no início. Quando você aperta o botão de ligar o computador, fica pressionando o DELETE ali, que ele abre a BIOS, tá? Então, a maioria era assim, tá? Alguns computadores, em geral, se você apertar o F8, você não acessa a BIOS. Você acessa direto a telinha de boot, tá? E o que seria essa tela de boot? Você escolhe qual disco você quer iniciar, tá? No caso, quando o seu computador liga, ele inicia pelo HD que está instalado na máquina. Mas no nosso caso aqui, a gente quer iniciar pelo USB, porque a gente quer carregar os arquivos que estão no pendrive. Então, quando eu estiver carregando aí, você vai apertar, né? Antes de iniciar o sistema operacional, pressionou o botão de ligar do computador, fica pressionando a tecla F8, e aí se abrir a tela de boot, você vai selecionar o USB para dar boot, tá? Então, se você não conseguir descobrir, pega o modelinho da sua placa, né? Se for um notebook, pega o modelinho do notebook, pesquisa na internet como acessar a BIOS, e põe o modelo lá que, com certeza, você vai achar como é que faz isso aí, tá? A gente vai esperar aqui o progresso aqui dessa cópia, tá? Então, assim que terminar, eu volto para explicar para vocês o que aconteceu aqui. Então, pessoal, terminando aqui, ele faz esse processo aqui de validação, só para verificar se os arquivos foram gravados corretamente em disco, tá? Então, esse processo aqui também demora um pouquinho, não se assuste, só aguardar aí mais um pouco, até que ele termine de verificar o disco que ele acabou de gravar. No caso, não é o disco, né? No caso, é o seu pendrive. Digo, o sistema operacional que ele instalou no seu pendrive. Então, pessoal, estou terminando aí o processo de validação. Agora, ele desmonta o pendrive aí, tá? Esse unmount aí seria desmontar em inglês. E aí, ele finalizou a gravação do Linux Mint no pendrive, tá? Então, o que ele falou que deu sucesso. E aí, se você quiser gravar outro sistema operacional em outro pendrive, né? Você pode clicar aqui ou, então, fechar aqui, tá? Agora, o que a gente tem que fazer é o que eu disse antes, tá? Então, você precisa iniciar agora esse pendrive e botar ele na máquina. Ou seja, você tem que entrar na BIOS e configurar para o sistema iniciar primeiro pelo pendrive, tá? E depois pelo HD. Então, vamos agora reiniciar o computador e iniciar o nosso boot. Então, pessoal, eu coloquei algumas telas de boot aí para vocês darem uma olhada. Às vezes, tem alguma que parece com a sua. Assim que o seu sistema iniciar o boot pelo pendrive ou pelo CD, ele vai aparecer essa tela, tá? E se você não pressionar nada, ele vai iniciar o boot automaticamente. pressionando alguma tecla, qualquer tecla, ele carrega esse menu. E a partir desse menu, você pode selecionar alguma outra opção adicional. Como, por exemplo, né? Se, porventura, a sua máquina não ligar, você pode tentar iniciar pelo modo de compatibilidade. Ou você pode também verificar se o CD está ok, né? O pendrive, a imagem que você está tentando instalar. Por algum motivo, você está tentando rodar e não está funcionando. Verifique através desse Integrity Check. Você verifica a integridade do pendrive que você colocou. E, em último caso, né? Caso o seu computador esteja apresentando algum problema, você pode até fazer a verificação de memória com esse Memory Test. E, porventura, né? Às vezes acontece esquecer o pendrive na máquina e ele dá boot pelo pendrive. Você pode clicar aqui e mandar ele dar boot pelo disco local e ele não iniciará o pendrive, tá? Mas, no nosso caso, vamos iniciar, então, o Start Linux Mint padrão, que seria a mesma coisa de deixar ele seguir automaticamente. Então, pessoal, para a gente iniciar a instalação do Linux Mint, você tem essa opção aqui. Mas, antes de iniciar a instalação, eu queria mostrar para vocês esse Live CD. Uma das coisas legais que o Linux tem é essa possibilidade de você colocar um Linux no pendrive e você poder iniciar esse Linux, tá? Ele é um Linux completo. Ele é um sistema operacional completinho, tá? Já vem vários softwares, né? Por exemplo, aqui no pacote Office, você tem o LibreOffice Writer, que seria algo similar ao Word, né? Então, você consegue, né? Ah, se você, por exemplo, seu computador deu um problema, você precisa terminar aquele trabalho urgente, né? Você pode simplesmente colocar o seu pendrive aí, botável e iniciar o sistema, fazer o trabalho que tem que ser feito. Ah, mas eu preciso navegar na internet também, tá? Então, desde que o seu computador tenha acesso à internet, se você colocar também um pendrive aí do Linux Mint e iniciar, você vai ter acesso à internet, podendo abrir aí até o Google, se for o caso, e fazendo suas pesquisas. Então, isso é interessante, porque você não para o seu trabalho se a máquina deu algum problema. Então, pessoal, eu sempre tenho um pendrive de boot guardado e já teve algumas situações onde o meu computador deu problema e eu precisava entregar um trabalho, uma apresentação, ou até mesmo uma aula, já aconteceu, e aí, nesse meio termo aí, eu simplesmente coloquei o pendrive de boot, eu te iniciei, peguei o conteúdo que já estava no meu notebook e apresentei normalmente. Então, é uma opção aí que você tem que pode te ajudar, muitas vezes, e te salvar até, dependendo da situação, tá? Não vai te salvar em todas, até porque, se você precisar de alguma ferramenta específica, você não vai ter essa ferramenta, às vezes instalada, mas, se você precisar navegar na internet, ou, às vezes, é uma apresentação, alguma coisa mais simples, vai te atender tranquilamente, rodar o Linux assim, através do pendrive. Já mostrei aqui rapidamente, tem algumas funções aqui, depois a gente vai ver mais durante a configuração do Linux Mint, mas, para agora, a gente vai iniciar a instalação, tá? Então, você tem esse atalho aqui, Instal Linux Mint, então, dando dois cliques aqui, ele vai iniciar a instalação. É uma instalação bem simples, tá? Até fácil de entender. Então, aqui eu vou selecionar o idioma português, você procura aí o idioma de sua preferência, clica em Continuar, aqui ele vai perguntar o layout do seu teclado, caso, né, você tenha um teclado diferente aí, e ele não detecte qual que é esse teclado, né, por aqui você pode testar se as teclas, os caracteres especiais, estão funcionando, mas, caso ele não funcione, você pode clicar aqui em Detectar, ele te pede para pressionar algumas dessas teclas, e aí basta você ir pressionando, e ele vai perguntar, tem essa tecla? Não, não, se a cedilha tem, e aí, no meu caso aqui, não mudou nada, porque já é, o meu teclado já é português brasileiro, então, clica em Continuar, aqui ele vai perguntar, se eu desejo instalar softwares de terceiros, nesse caso aqui, já vim configurado as bibliotecas MP3, algum hardware aí, ele já verifica e instala para você, né, alguma placa de rede, alguma coisa assim, então, já vou deixar marcado que ele faz essa instalação para a gente, tá, vamos continuar, aqui agora a gente vai, é, configurar o disco, né, então, onde a gente vai instalar o Linux Mint, então, eu recomendo, se você está instalando a sua própria máquina, faça um backup de tudo, o que é um backup? é fazer uma cópia de todos os arquivos, para um outro disco, ou para um outro pendrive, porque, essa operação que a gente vai fazer aqui, vai apagar todo o disco, hoje, eu vou ensinar vocês a instalar, é, seguindo aqui, essa matriz aqui do Linux Mint, mas você pode vir aqui em opções avançadas, e configurar como é que você quer repartir esse HD, se você não quiser fazer todo esse passo, você pode voltar aqui, e apenas deixar ele, fazer essa criação aqui, então, deixando aqui, apagar o disco inteiro, ele vai limpar o seu HD, então, por isso que eu disse que tem que ter o backup, tem que ter a cópia de seus arquivos, se tiver arquivo importante aí, vai perder, porque ele vai apagar o disco, inteiro da máquina, então, clicando em instalar aí, ele vai iniciar o processo de formatação do disco, agora que formatou, eu posso selecionar aqui, a região que eu estou, nesse caso aqui é só para determinar o fuso horário, já puxou São Paulo automático, então, tanto faz aqui, meu horário aqui é o de Brasília, tanto faz, se eu clicar aqui, ele sabe que o meu fuso horário é o mesmo aqui, marca São Paulo, mas é só questão do fuso horário, então, clicando em continuar, aqui ele vai pedir o nome, que você quer colocar aí, no caso, pode ser o seu nome, vou colocar assim, pode ser com letra maiúscula, minúscula, esse aqui é o nome, que vai aparecer aí, no seu sistema, quando você, entrar aí, vai aparecer esse nome bonitinho, aqui é só o nome do computador, caso você queira, identifica esse computador aí, com um nome específico, às vezes você tem, vários computadores na rede, quem identifica ele, esse aí é o nome, que vai ficar configurado, para o seu computador, esse aqui é o nome de usuário, ele não pode ter, caracteres especiais, não pode ter espaços, então, é o nome, que o Linux usa, para identificar o seu usuário, e aqui você cria, a sua senha, o ideal é criar uma boa senha, eu geralmente, de deixar o sistema, pedir minha senha, até por questões de segurança, eu costumo deixar, ele sempre pedir minha senha, mas aí vai da sua necessidade, então, deixo aqui marcado, clico em continuar, e agora, ele inicia o processo, de cópia de arquivos, e os nossos arquivos, serão copiados, aqui eu posso, clicar aqui, em cima, ele mostra os detalhes, do que está acontecendo, aqui do lado, também tem uma setinha, onde você pode ver, detalhes aí, do sistema, ele te dá uma, apresentaçãozinha rápida, do sistema, então, a gente vai aguardar, aqui o processo de instalação, e assim que terminar, a gente continua, para alguns detalhes, então, o nosso Linux Mint, foi instalado, então, agora, ele aparece, essa mensagem aqui, perguntando, se a gente quer continuar, testando o sistema, ou se a gente quer, reiniciar o sistema, então, a gente vai reiniciar o sistema, para ver se a instalação, ocorreu, tudo certo, então, clicando aqui em reiniciar, ele vai iniciar, o reboot do sistema, aqui ele aparece, essa mensagem, para você, remover o pendrive, ou o CD, caso você esteja usando o CD, e depois que você fizer isso, você pressiona o Enter, então, removido aí, você pressiona o Enter, ele vai iniciar, o reboot, e aí, o seu sistema, vai iniciar normalmente, se a instalação, ocorreu tudo, como deveria, o seu sistema, vai começar a ligar, assim que você, pressionar Enter, então, no meu caso, aqui já está ligando, vou informar, a senha que eu coloquei lá, clicando o Enter aqui, ele vai iniciar, então, o meu sistema, para eu mostrar rapidamente, ele aparece, essa mensagem de boas vindas, aqui você pode ler, algumas questões importantes, sobre o backup, o gerenciador de drives, para você instalar, alguns drives, necessários para a máquina, gerenciador de atualizações, aqui o layout, da área de trabalho, caso você queira, aquele layout antigo, você pode selecionar, por aqui, ele muda, toda a sua área de trabalho, mas eu particularmente, gosto mais, dessa área de trabalho, mais moderna, ela lembra até um pouco, o Windows, está na questão, da barra aqui, aqui, algumas configurações de sistema, o gerenciador de aplicativos, e aqui, opções de configuração de firewall, recomendo também, que você dê uma lida, na documentação, aqui, tem muita coisa, sobre o Linux Mint, então você pode ler aqui, algumas coisas, você pode procurar ajuda, também, tem alguns fóruns, aqui na internet, onde você pode, procurar ajuda, e aqui, em contribuir, Linux Mint, é uma ferramenta, open source, aberta, e se você quiser, ajudar a desenvolver, ajudar, sei lá, desde design, até mesmo, nas traduções, dos arquivos, então você pode, contribuir de alguma forma, para o projeto, e aí, se você não quiser, que essa caixinha de boas-vindas, apareça mais, é só desmarcar aqui, para ele não aparecer no iniciar, e clicar em fechar, mas caso você queira ver, essa janelinha de novo, basta pesquisar aqui, por, welcome, ou tela de boas-vindas, então, welcome em inglês, seria boas-vindas, e clicando aqui, inicia novamente, essa mesma tela de boas-vindas, uma coisa pessoal, essa aula aqui, é só mesmo, a instalação, processo de instalação, muito simples, mas uma coisa, que eu sempre recomendo, vocês a fazerem, assim que terminou de instalar, aqui tem esse gerenciador, de atualizações, aqui embaixo, ou você poderia ter, até pela tela de boas-vindas, você poderia ter, clicado em iniciar a atualização, aqui em primeiros passos, tem gerenciador de atualizações, ou mesmo pesquisando aqui, pelo menu, atualizações, você tem esse gerenciador de atualizações, vou clicar aqui, só para vocês verem, aqui vai perguntar, vai só falar aqui, o que é cada coisa, então, esse simbolozinho, atualização de segurança, esse aqui é a atualização de software, e esse aqui, é quando tem alguma, nova versão do sistema, ele aparece com essa, reloginho, então, vou dar um ok aqui, ele vai nos servidores, do Linux Mint, na verdade, são vários servidores espalhados, e ele pede aqui, então, para configurar, para você instalar as atualizações, então, de início aqui, ele vai atualizar, na verdade, essa ferramenta de atualizações, primeiro, então, vou clicar aqui em instalar, vou configurar a minha senha, e dar um ok, ele está usando aqui, esse snapshot, que é uma ferramenta de backup do sistema, então, ele recomenda que você configure isso aqui, que caso o seu sistema dê algum problema, você pode restaurar ele do ponto inicial, onde estava, eu não vou fazer isso aqui agora, não vou nem clicar ali não, e aqui, então, olha a quantidade de atualizações que tem, 99 atualizações, 336 megas, então, eu recomendo que você sempre, acabou de instalar, clica lá, em atualizar, ele vai na internet, atualiza, não é necessário estar conectado na internet, aqui, ele só está falando de alguns pacotes, que serão instalados, que vão mudar, então, vou dar um ok aqui, colocar a minha senha, que eu configurei lá no início, mandar autenticar, então, ele vai iniciar o download, e, que você pode acompanhar, todo o progresso da instalação, que tem essa barra também, que vai mostrar aí, o quanto falta aí, para instalar, então, para essa aula aqui é isso, então, assim que terminar isso aqui, você já está com o seu sistema prontinho, para iniciar, a configuração, preparação de ambiente, caso você seja um desenvolvedor, então, a gente vai instalar, algumas ferramentas de desenvolvimento aqui, inicialmente, vamos configurar o ambiente, de desenvolvimento Java, mas, se você tiver algum outro ambiente aí, que você, queira que a gente ensine, você a configurar, é só deixar nos comentários aí, e, se gostou desse vídeo, dê um gostei aí, para incentivar o canal a continuar, tá, então, por hoje é só, muito obrigado, e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri